Deusa não para, o bicho já manda em mimar Apenas a gente abrigada That's kind of music Nelly G, sempre dono redale Maria, 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 no Maria, 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 no Aiwana Maria, te nao jitir Maria, Maria, te nao jitir Mani comi masengi mino Inu nao mungi mino Inu nao mungi mino Ele puchinisa masengi yewe Inu nao mungi mino Ele puchinisa masengi yewe Inu nao mungi mino Angatata ikuma Ingena kamakua Angatata kukumu Maria Ingena kamakua Sa dewa ni na wale No ingoisa mungi Sa dewa ni na shakarata No ingoisa mungi No ingoisa mungi Una mungi mino Inu nao mungi Inu nao mungi Sa dewa ni na no Sa dewa ni na shakarata Nao mungi Música Um minisukiri lkainis ali sasadi na ayana xiz Alô kunsukiri lkainis ali siba na ayana kuruba Camilesh mingafikawa, aprograma yuchinja Camilesh maria ngakushe, achimba kachuchinja Acheniza mazangi mabengami, itakani mwenyo Acheniza mazangi pambengami, itakani mpagata Amandariza madala, itza mamino Amandariza dunya mamaria, itza mamino Ngani woni kupu zangulo, inguna mulo Omela ushitiwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Ninguém é um mundo mais Ninguém é um mundo mais Ninguém é um mundo mais Dança não para Obiti chamo ninguinais Apeno jenya kujato Dança não para Obiti chamo ninguinais Apeno jenya kujato Ninguém é um mundo mais Ninguém é um mundo mais Apeno jenya kujato Ninguém é um mundo mais 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 Seu marido te atrasa Tenha cuidado Seu marido te atrasa Ninguém é um mundo mais 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 Ninguém é um mundo mais